Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Estou aqui galera passando com essa gameplay, pra avisar que o canal de gameplay vai começar a funcionar pessoal, eu criei um canal aí como todos sabem né, mas ainda não comecei a postar vídeo, pretendo começar agora, beleza? Vão lá galera, se inscrevam no canal, o link vai estar na descrição, pretendo jogar com os inscritos galera, com vocês, squad, duo, beleza? O canal lá vai ser de vocês, esse canal galera, vou deixar só pra dicas, testes, celulares, não dá certo eu ficar postando gameplay aqui, tá ok? Por enquanto galera, nesse vídeo eu estou platina, eu quase não jogo pessoal, mas se der certo o canal, vou estar jogando todos os dias, rapidinho nós pega mestre, opa, vai lá! E só lembrando galera, que a partida completa, vai estar lá, beleza? Vou dar só umas cortadas, vai estar com as minhas causas, conversando, aqui galera, eu narrei por cima, mas lá vai ser eu falando ao vivo mesmo, beleza? Corre lá então! E esse foi o aviso galera, espero que gostem da gameplay aí, e não se esqueça hein, vai lá no canal lá, link na descrição, foi, um forte abração pra vocês! E esse foi o aviso galera, vamos lá! 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 E esse foi o aviso galera! E esse foi o aviso galera, vamos lá!